O Pop Playtime capítulo 2 Android atualizou, então se liga só, hoje dia 3 de setembro de 2022 atualizou o Pop Playtime oficial para Android, beleza? Quando a gente entra na Play Store aqui, a gente vai descer aqui, tem aqui atualizado em 3 de setembro, certo? Vou estar mostrando para vocês aqui algumas atualizações importantes que teve, então se caso seu celular não rodava Pop Playtime capítulo 2, pode ser que agora rode. Então, uma das primeiras atualizações que a gente teve nessa nova versão é o seguinte, teve a otimização de sobreamento para configuração baixa e média, ou seja, se tu antes, quando colocava na configuração baixa e média, teu celular não rodava, pode ser que agora rode, certo? Eles colocaram uma otimização lá nessa configuração baixa ou média, porque quando você usava uma dessas opções, tinha lá muito bug, então com essa nova versão veio uma otimização nessas duas opções. Então, se você jogava Pop Playtime com bug no baixo ou no médio, agora pode ser que tenha menos bug, beleza? Além dessa otimização aí de sobreamento, também foi adicionado legenda. Se você jogava Pop Playtime e muitas vezes queria saber o que esse personagem está falando, agora você consegue ler a legenda ali. A legenda foi adicionada em português, alemão, espanhol e várias outras, certo? Então, uma das novidades dessa atualização aí também foi o carregamento para celular fraco, certo? Quando tu jogava Pop Playtime no celular fraco, quando tu entrava na fase, não mostrava absolutamente nada. Com essa correção aí, com essa nova atualização, agora quando você entra, você consegue ver o ambiente, consegue ver as caixas e várias outras texturas, certo? E além disso, também teve a correção de desempenho, que entra também nessa otimização. Além dessas quatro novidades aí que eu falei para vocês, também tem aqui, se a gente descer aqui, vai ter isso tudo aqui. Eu vou deixar aí rodando aí e vocês comentam dessas atualizações aqui, o que é que aconteceu no seu celular, beleza? Então, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, larga o like, compartilha, comenta o que você achou. Comenta esse Pop Playtime, capítulo 2, agora está rodando no seu celular. Se vocês quiserem que eu traga Pop Playtime aí, como jogar Pop Playtime no seu celular, você comenta aí. É nóis e fui, valeu!